Não Deixe Que a Tristeza Não Deixe Que As Lágrimas Embassem Teu Olhar Nem Que Elas Te Impeçam De Enxergar O Que Deus Tem Preparado Para Ti Você Não Pode Se Prostrar Diante Dos Problemas Levante A Cabeça Deus Te Diz Não Temas Creia Que Essa Tempestade Vai Passar Assim Como É Provado O Ouro O Senhor Te Prova Te Passa Pelo Fogo Mas Depois Te Aprova É O Trabalhar De Deus Pra Te Aperfeiçoar Você Tem O Dono Você Não É Obra Do Acaso Assim Como O Oleiro Que Constrói O Vaso O Senhor Te Fez Com Suas Próprias Mãos Você Tem O Dono Que Está Sentado No Trono De Glória Escrevendo Cada Frase Da Tua História Cada Ponto, Cada Vírgula, Cada Exclamação Você É Nação Santa, Geração Eleita Propriedade Exclusiva Do Senhor Você Foi Escolhido Pelas Mãos De Deus Undido Pra Ser Mais Que Vencedor Não Seja Derrotado Pelo Inimigo Não Foi Pra Ser Vencido Que Deus Te Criou Se Levante Agora A Vitória É Tua Em Nome Do Senhor A Vitória É Tua Em Nome Do Senhor Você Foi Undido Pra Ser Vencedor A Vitória É Tua Em Nome Do Senhor Você Foi Undido Pra Ser Vencedor Você Tem O Dono Você Não É Obra Do Acaso Assim Como O Oleiro Que Constrói O Vaso O Senhor Te Fez Com Suas Próprias Mãos Você Tem O Dono Que Está Sentado No Trono De Glória Escrevendo Cada Frase Da Tua História Cada Ponto, Cada Vírgula, Cada Exclamação Você É Nação Sã Da Geração Eleita Propriedade Exclusiva Do Senhor Você Foi Escolhido Pelas Mãos De Deus Undido Pra Ser Mais Que Vencedor Não Seja Derrotado Pelo Inimigo Não Foi Pra Ser Vencido Que Deus Te Criou Se Levante Agora A Vitória A Vitória É Tua Em Nome Do Senhor A Vitória É Tu Em Nome Do Senhor Você Foi Undido Pra Ser Vencedor A Vitória É Tua Em Nome Do Senhor Você foi ungido pra ser vencedor A vitória é tua em nome do Senhor Você foi ungido pra ser vencedor A vitória é tua em nome do Senhor Você foi ungido pra ser vencedor A vitória é nossa em nome do Senhor A vitória é nossa em nome do Senhor Amém